Olá, bem-vindos a todos, bem-vindo a este novo evento do Festival do Mundo. Nesta sessão que é dedicada à ecoterapia, temos o nosso orador que é fundador da Breath Portugal, João Gonçalo. Esta conversa será conduta para o João. A palestra será de uma durada de 40 minutos. O público será também convidado a refletir sobre a nossa relação com a natureza e a proposta é também de explorar o que nos aportou o distanciamento, o afastamento da natureza, mas também como poder retomar esta relação mais simbiótica com a natureza. Antes de deixar a palavra ao João, eu relembro só para o público que esta é uma sessão com formato webinar e que, de momento, os participantes estão desabilitados para intervir, mas temos uma ferramenta que é a question-answer, onde poder deixar as questões que tanto eu como a Margarita, que estamos cá como equipa do mundo, poderámos gestir e passar para o João. Se não, no momento em que querem, poderíamos abrir também o microfone para intervir e interagir com o orador. Outras coisas, sim. No final da sessão, vamos também partilhar um inquérito que vai nos servir como feedback para o evento e para o festival. Vou partilhar depois no chat. E, de momento, acho que é tudo. Vou deixar a palavra ao João. Muito obrigado. Olá, conseguem-me ouvir bem? Sim. Sim, sim. Olá, queria, antes de mais, agradecer a vocês e à equipa do Mundo pelo convite e também dar os parabéns pela iniciativa e por, apesar de todos os constrangimentos terem feito acontecer na mesma e acho que é muito necessário estas reflexões. Eu vou começar, se calhar, por partilhar aqui o meu ecrã. Conseguem-me confirmar se... Conseguem ver? Sim, conseguimos. Vamos, sim. Pronto. Então, como sabem, hoje venho aqui falar-vos sobre este tema, que é a ecoterapia, e que eu descrevi como sendo uma simbiose entre a ecologia e a saúde mental. Isto é um tema que, tal como conhecemos, esta palavra-chave é uma palavra relativamente recente, que surgiu na última década, e eu penso que é um conceito muito interessante e muito poderoso acima de tudo agora, nesta fase que nós estamos a viver enquanto civilização, enquanto humanidade. Mas primeiro eu gostava de vos falar um pouco sobre mim, também só para dar um contexto e para me apresentar um pouco mais. A BRID, e eu já vou explicar mais à frente um pouco o que é que é a BRID, mas nós organizamos experiências terapêuticas na minha natureza. A BRID começou a partir de uma experiência que me inspirou e que me fez chegar até à ideia do projeto, que aconteceu em 2017. Eu, só para me apresentar, tenho 25 anos, eu estudei Biologia, porque sempre tive essa paixão e essa vontade de me aproximar do mundo natural, não só de eu entender e de me fascinar com esse entendimento, mas também perceber de que modo é que nós o podemos preservar e podemos protegê-lo para que as próximas gerações possam contemplá-lo e possam experienciá-lo. Mas, enfim, no curso de Biologia eu confesso que no final do primeiro ano fiquei um pouco desiludido com a metodologia e com a maneira como as coisas estavam a ser ensinadas. Talvez devesse ter tido mais paciência, mas eu acabei por um pouco sair por impulso e acabei por mudar para a área de comunicação e de marketing. E o trajeto, a partir daí, tinha sido, ok, como é que eu consigo enquadrar esta paixão que eu tenho por conservação e por ecologia, usando os skills que eu eventualmente fosse adquirindo ao longo do curso de comunicação e poder juntar estas duas coisas. E nesse processo tive a oportunidade de fazer um intercâmbio como local. Eu quis escolher um local que fosse fora aqui da nossa bolha civilizacional, fora da Europa. Apesar de cada país ter uma cultura diferente, nós tínhamos tudo uma cultura partilhada. E eu queria ter uma amostra, uma pequena amostra do que é que seria uma cultura diferente, uma maneira diferente de ver o mundo. E decidi ir para o Brasil. E que eu ia poder estudar para Brasília, que fica exatamente no meio do Brasil, e que foi uma cidade que foi construída estrategicamente para dinamizar o interior. E o território que hoje é Brasília, antes de ser Brasília, era uma floresta, e era uma floresta habitada por povos indígenas. Basicamente os povos indígenas foram mandados para outro sítio, mas até hoje eles continuam à volta da cidade, dentro da cidade. Portanto, eu diria que é uma cidade com muita influência dessa cultura indígena, que é uma cultura muito mais ligada à natureza, como todos sabemos. E foi uma experiência muito enriquecedora eu entrar em contato. não só com a cultura brasileira em si, que tem uma grande influência da cultura indígena, como também a cultura indígena propriamente dita. E eu nessa fase, por conta de várias situações pessoais, eu estava a passar algum período de ansiedade, mais ou menos forte, e eu estava basicamente a perceber, ok, como é que este problema se resolve, eu não sou a única pessoa a passar por este problema, cada vez mais pessoas passam pelo mesmo, e já sabemos disso. E eu estava a tentar resolver, quase a tentar resolver o enigma de como é que nós saímos deste estado. e foi quando eu parei de pensar tanto e decidi apenas fazer uma viagem pela natureza sozinho, ou seja, eu tive três meses de férias e decidi fazer uma viagem sozinho, que começasse desde o sul até o nordeste do Brasil, e entrar em contato com o máximo de áreas naturais possíveis. Ou seja, em vez de ir para as grandes cidades, e ir para onde as pessoas estão, nos lugares onde as pessoas estão, e eu queria exatamente o oposto, era explorar as paisagens o máximo selvagens, que é coisa que já não existe muito na Europa, infelizmente, ou seja, paisagens que fossem tocadas pelo homem como que fosse quase uma reminiscência daquilo que era a natureza antes da intervenção do homem. E foi neste processo de caminhadas e de só passar tempo a natureza, no meu caso em forma de trilhos, eu fazia trilhos para ir de A a B, mas o objetivo não é apenas ir de A a B, é todo o caminho que nós fazemos, as coisas que nós vemos, os insights que nós temos a ver as coisas, e comecei a reparar numa coisa muito interessante, que foi a história e a narrativa que eu tinha de mim mesmo, ou seja, tudo o que estava a passar a nível da minha psique, começou a mudar quando eu comecei a passar muito tempo na natureza. Então, certos tipos de pensamentos e de construções que eu fazia, comecei a fazê-las de maneira diferente, começaram a ter outra natureza, e eu comecei a achar muito interessante. Então, meio que a ansiedade acaba por não ser um enigma que nós temos que decifrar, mas é apenas um estado mental, e nós temos que nos conseguir pôr noutra frequência, noutro estado mental, para que as coisas comecem a se desenvolver de outra maneira dentro de nós. E eu cheguei a este processo de transformação muito profunda, e claro que fiquei super entusiasmado para perceber como é que eu depois podia, ao regressar para Portugal, como é que eu podia transmitir esta experiência que eu tive subjetiva às outras pessoas. Pronto, então, nesse processo de regresso e de tentativa de integração de tudo isso que eu senti, eu senti muita necessidade de procurar uma explicação objetiva, e, portanto, recorri à ciência, recorri à ciência sendo a ciência um modo de explicar de modo objetivo e universal a toda a gente através de informação. E, portanto, eu comecei a fazer um pouco mais de research e foi aí que eu encontrei o conceito da ecoterapia. Antes de vos explicar exatamente o que é que é a ecoterapia, e lá está, isto aqui é apenas uma reflexão, eu não sou nenhum expert em coisa nenhuma, eu posso apenas falar da minha experiência e em toda a investigação que eu tenho feito nos últimos anos, mas para vos falar de ecoterapia, primeiro preciso-vos falar de outros conceitos que têm surgido nas últimas décadas. O primeiro é a ecologia profunda. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar neste conceito, mas basicamente é uma corrente filosófica que surgiu nos anos 70 e foi criada pelo filósofo Arne Ness, que é um filósofo e ecologista norueguês. Muitas pessoas conhecem-no como a pessoa que popularizou o acorrentarem-se às árvores milenares quando existem os planos de as derrubar. Essa foi a primeira pessoa que começou a fazer esse tipo de ativismo. E o Arne Ness surgiu com esta corrente como meio que uma alternativa ou como um melhoramento da forma de ecologia que se tinha antes. E o que ele via era que todos os esforços da ecologia falavam que o importante era mudarmos os nossos hábitos. Já se falava da poluição, falava-se da camada de ozono, falava-se do consumo desenfriado e do desperdício do lixo. Só que ele disse que nós temos que ir um pouco mais a fundo do que isso e que nós precisávamos de não só mudar os comportamentos, mas precisávamos de mudar as crenças que estão na base de tudo isso. Ou seja, o modo como nós nos vemos a nós, seres humanos, no mundo. E portanto, acho que foi uma corrente muito importante que veio resgatar, lá está, muitos elementos também do conhecimento indígena e do conhecimento ancestral e falarmos desta coisa que é a teia da vida em que o ser humano apenas é um fio e não o centro. Vem então questionar um pouco a noção antropocentrista que nós vivemos desde há milhares de anos. Há milhares de anos, talvez desde o início da religião, mas isso é uma conversa, enfim, muito complexa que podíamos estar aqui horas. Mas realmente as nossas sociedades ocidentais estão construídas em cima desta visão antropocentrista em que nós estamos no centro de tudo, o homem, supostamente, e tudo o que existe ao nosso dispor apenas serve como um instrumento para o nosso enriquecimento. Esta filosofia vem muito falar do valor intrínseco da natureza e do mundo natural em oposição aos valores instrumentais, ou seja, o valor intrínseco quer dizer que um animal, uma planta, uma árvore tem valor por si mesmo e tem o direito de viver em oposição ao pensamento que nós temos hoje em dia, que muitos de nós temos hoje em dia, infelizmente, em que uma árvore apenas tem um valor pela sua capacidade de se transformar num produto ou numa matéria-prima, quer seja madeira ou um animal, quer seja a comida, a carne do animal. Realmente ele veio aqui falar desta questão do valor intrínseco e veio um bocado abrir as portas para muitos outros movimentos que vieram a seguir. Surge então também a ecopsicologia, que há uma ramificação, claro, da psicologia, mas é importante dizer qual é o contexto em que ela surgiu. Surgiu através da psicologia ambiental, que foi uma área que antes dos anos 90 era focada em ambientes construídos, ou seja, era uma necessidade, principalmente por parte de arquitetos e de urbanistas, de entender de que modo é que os ambientes construídos pelo homem, que seja a maneira como as cidades estão construídas, ou como nós construímos prédios, como é que afeta o nosso psicológico, como é que esse espaço afeta o nosso psicológico. Depois, claro, com a influência de todos estes movimentos, começaram a surgir com ciência ecológica, a psicologia ambiental começou-se a dedicar também a ambientes naturais. E atualmente é o principal ramo, a ecopsicologia é um ramo transdisciplinar, ou seja, combina várias disciplinas diferentes e acaba por combinar ciências humanas, no caso a psicologia, e ciências naturais com muita base na ecologia. E, portanto, a ecopsicologia acaba por estudar de que modo é que nós criamos estes vínculos psicológicos e afetivos com a natureza. Eu coloquei aqui, por exemplo, a biofilia. Talvez já tenha ouvido falar no conceito de biofilia, que foi proposto por E.O. Wilson, um senhor considerado o pai da sociobiologia. Ele diz-nos que nós, enquanto seres humanos, temos uma tendência inata de se sentir afinidade com tudo o que é natural e com tudo o que é animal. E hoje em dia tem muitos estudos que falam sobre isso. Inclusive estava na semana passada a ler sobre um estudo que falava como quando os nossos olhos, quando nós olhamos para algum padrão natural e quase todos os padrões naturais têm a fatalidade, têm fratais, que é a repetição de uma mesma estrutura em vários graus diferentes. Por exemplo, nós podemos olhar para esta foto que está aqui no slide em que nós vemos as ramificações de uma árvore em que a mesma ramificação vai existindo à medida que nós vamos ampliando e está comprovado que quando os nossos olhos olham para estruturas, para este tipo de estruturas, existe uma certa sintonia, uma certa coerência com o nosso próprio cérebro e com a nossa própria forma de ver as coisas. Então, realmente, esta afinidade ao mundo natural já está cada vez mais a ser provada. E o Ian Wilson falou, no caso da nossa cultura, como é possível vermos isso, porque muitos países têm como símbolo máximo um animal, por exemplo, nos Estados Unidos, o caso da águia. As nossas equipas de futebol têm todas animais. Enfim, os animais, sem nós percebermos, os animais e as plantas estão presentes na nossa cultura de uma forma muito visível. E pronto, e ao explorar este vínculo com a natureza, acaba também por perceber que esta mesma crise ambiental que nós vivemos tem raízes psicológicas, ou seja, tem raízes em disfunções no nosso pensamento e nas nossas crenças. E aí entro no tema da ecoterapia. A ecoterapia, gostava também de dar outro contexto que eu acho que é muito interessante. É importante que nós percebermos que nós, enquanto seres humanos anatomicamente modernos, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, nós existimos há 200 mil anos. Ou seja, foi a altura em que nós começamos a sair da África. Nós, há 200 mil anos, tínhamos a mesma cara, as mesmas feições que nós temos hoje em dia, tínhamos a mesma capacidade cerebral que nós temos hoje em dia. O que mudou, entretanto, não foi o nosso corpo, não foi a nossa biologia. Foi a nossa cultura, a nossa linguagem, a nossa tecnologia. E, portanto, todos esses avanços que surgiram foram a nível daquilo que o ser humano construiu e não da nossa biologia da maneira como nós somos. Porque isso continua igual do que era há 200 mil anos. E, entretanto, é interessante que eu gosto de dar este ponto de vista. O ser humano surgiu há 200 mil anos, no entanto, as civilizações surgiram nas duas as últimas da nossa existência. Nós existimos em civilizações. Normalmente eu gosto de me referir às civilizações como sendo quase uma bolha de exclusão da natureza. Em que, basicamente, nós vivemos no meio da natureza, estarmos muito sujeitos aos ciclos dela e termos que nos adaptar com as condições mais ou menos favoráveis. nós criámos uma espécie de um cerco em que, aqui dentro, nós controlamos as forças naturais. Nós temos a nossa maneira de cultivar, temos a maneira de nos defendermos. Lá fora é o mundo selvagem, mas aqui dentro, onde os ser humanos juntos, existe uma grande densidade populacional, aqui dentro nós controlamos. São estas ilhazinhas. E, realmente, há 12 mil anos foi quando começou a primeira, a segunda, a terceira bolha e, hoje em dia, desde 2007, penso, mais de metade da população humana vive em áreas urbanas e isto só tende a subir. E, depois, houve aqui uma correlação muito interessante que foi os cientistas começaram a perceber que começou a surgir uma epidemia de estresse e ansiedade e começaram a perceber que essa epidemia vinha principalmente das áreas urbanas. Ou seja, parece que é nas áreas urbanas que as pessoas têm desordens como ansiedade e depressão, podem falar também de outras, e que este fenómeno é um fenómeno relativamente recente, nas últimas décadas. Na mesma linha, começaram a perceber que talvez, ou seja, estas desordens têm a ver com o afastamento da natureza em si. e começaram a fazer estudos para tentar perceber como é que a natureza ou a reaproximação à natureza poderia atenuar um pouco esta epidemia e poderia nos contribuir para o nosso bem-estar psicológico. E em relação aos estudos, já existem mais de atualmente mais de 100 estudos a referir este termo ecoterapia, mas existe um estudo principal que foi, na altura que comecei a pesquisar, foi o primeiro que eu tinha encontrado, e ainda é um dos estudos mais referenciados nesta área, foi um estudo que surgiu na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em que fizeram um experimento muito simples. Pugaram num grupo de pessoas, já não me lembro quantas, mas pegaram num grupo de pessoas e puseram-nos a fazer uma caminhada no ambiente urbano. Depois pegaram num grupo de pessoas e fizeram-nos a fazer uma caminhada no ambiente natural. No ambiente urbano, pronto, as pessoas eram expostas estímulos auditivos, estímulos visuais, cidade, carros, barulho, anúncios, publicidade, todo esse tipo de coisas. E na natureza, a oposição a isso, as pessoas viam montanhas, as pessoas viam as nuvens, viam os animais, viam os detalhes dos animais, viam árvores, viam todos esses padrões fratais que eu estava a falar há pouco. e depois as pessoas voltavam e havia uma medição da atividade elétrica no cérebro para tentar perceber se houve alguma área no cérebro que mudou muito entre as pessoas que estavam na cidade e as pessoas que estavam no campo. E eles começaram a perceber que uma mudança muito significativa numa área do cérebro que é chamada o córtex pré-frontal. Isto faz parte do cérebro humano, do cérebro que só existe, que está muito mais aluvido nos humanos do que nos outros mamíferos e tem a ver com a parte do cérebro que faz o planeamento e este córtex pré-frontal é uma área que fica ativa sempre que nós fazemos um processo que os psicólogos falam de que eles chamam de ruminação. O processo de ruminação é ou seja, isto tudo é um processo que os cientistas chamam de default mode network são certas áreas do cérebro que funcionam em conjunto e que criam esse processo que é um processo no fundo de um processo de um processo que é quando nós não estamos a fazer algo e não estamos imersos no que estamos a fazer nós voltamos para esse estado cerebral em que estamos constantemente a pensar no passado a avaliar as questões do passado reconsiderá-las refletir sobre elas ou estamos constantemente a pensar no futuro e a perceber como é que nos podemos proteger no futuro e o que é que nós podemos fazer ou seja, é um estado de agitação mental e tem a ver com a hiperatividade desse estado e desse processo de ruminação que praticamente todas as doenças mentais surgem com destaque a ansiedade e a depressão e eu achei isto incrível ou seja, parece que nós simplesmente portarmos num ambiente natural ou seja, isto a confirmar aquilo que eu tinha sentido no Brasil parece que o nosso enorme potencial porque quer dizer é um recurso que nós temos ao nosso dispor fazemos a nossa maneira cada um gosta de se conectar com a natureza à sua maneira e lá está e este conceito de ecoterapia no fundo sendo ecoterapia uma ferramenta para a promoção do nosso bem-estar da nossa saúde mental tem várias modalidades tem por exemplo a horticultura a horticultura terapia em que basicamente é terapia através da agricultura através da permacultura de nós metermos as mãos na terra de nós olharmos a nossa comida a surgir e entrar no nosso corpo e termos em contacto com esse ciclo e com a teia da vida existe ecoterapia com animais em que vários protocolos põem em contacto de pessoas com animais com cavalos com cães e existe um grande potencial também nisso nós no nosso caso trabalhamos com experiências na natureza nas quais nós integramos atividades de mindfulness vou falar um pouco aqui mais à frente então como nós gostamos na BRID Portugal como nós gostamos de nos apresentar dizendo que nós somos um coletivo de seres humanos inspirados pelo mundo natural e por isso motivados para promover esta relação simbiótica com a natureza e nós acabamos por o nosso objetivo acaba por ser ajudar as populações sobretudo as populações urbanas cada vez são as que mais precisem a reduzir os níveis de estresse e ansiedade promovendo estas experiências terapêuticas na natureza a nossa filosofia a nossa filosofia acaba por ser muito influenciada por todos aqueles conceitos que eu que eu vos falei há pouco e nós e nós tentamos ao máximo focar-nos na intersecção entre a ciência e a espiritualidade nós acreditamos que precisamos e mais do que nunca neste mundo extremamente bipolarizado que nós estamos a encontrar agora em 2020 acho que mais do que nunca nós precisamos procurar uma visão holística e não perceber que nada é preto ou branco está sempre tudo misturado e nós precisamos de saber ouvir e precisamos de saber interpretar a informação de várias perspetivas diferentes e perceber que nenhuma perspetiva é errada e portanto quanto mais diversa for esse nosso background penso que mais longe podemos ir e portanto tentamos conjugar a ciência ancorar-nos da ciência mas perceber que há coisas talvez que a ciência também não consiga explicar e que são essas experiências que nós sentimos e que são pessoais e cada um se sente à nossa maneira e por isso nós procuramos também explorar essa espiritualidade e principalmente através dos conhecimentos que nós herdamos dos nossos antepassados portanto com base nessa visão holística como estava agora a dizer nós procuramos essa ligação ancestral e sagrada com a natureza que infelizmente em Portugal já foi em Portugal e na Europa foi apagada já há muito tempo muito em parte talvez por causa da religião mas isso enfim isso dava tema para outra conversa para outra reflexão mas e por isso acreditamos que nós podemos lutar e podemos procurar esse mundo em que existe de novo uma relação simbiótica entre os homo sapiens e todos os outros animais e todos os outros ecossistemas que existem no planeta e portanto esta relação simbiótica baseia-se neste balanço em que nós estas experiências terapêuticas que nós organizamos mas que qualquer pessoa pode ter de maneira autónoma nós comprovamos que a natureza tem um efeito curativo um efeito terapêutico em nós e isso contribui para a nossa saúde mental por outro lado nós vamos sempre querer proteger aquilo que nós amamos e portanto talvez de uma maneira diria mais emocional e mais afetiva nós esperamos estar também a contribuir para a consciência ecológica e para a conservação das áreas naturais como é disso nós organizamos estas experiências que conjugam mindfulness dinâmicas de grupo para pôr pessoas que não se conhecem a olhar de frente para frente umas às outras e a conhecerem-se e a partilhar mas também essa interpretação ecológica ou seja nós tentamos nos nossos eventos não só a pessoa sinta a natureza mas que também tente entendê-la um pouco melhor e desse entendimento vem também uma sensação de reverência e de fascínio e de respeito pela natureza e portanto juntando esse conceito de ecoterapia e no caso o ecoturismo que acaba por ser a área em que nos encontramos e lá está e nós vimos o ecoturismo como uma excelente estratégia para conservar e valorizar o nosso património natural e perceber que as florestas não estão lá só para ser exploradas para papel estão lá para nós lá irmos e para termos experiências transformadoras dentro delas e nós temos tipos de experiências temos as walks que são caminhadas nós chamamos caminhadas mas são muito mais do que isso são eventos de 4 a 10 horas nas quais nós são temáticos nas quais nós temos eventos mais relacionados com yoga e imitação outros com sound healing sound journey outras com observação de estrelas outras mais focadas na ecologia e depois temos as roadtrips que são experiências um pouco mais de imoração em que nós saímos de Lisboa e vamos para espaços ainda mais naturais aqui nos nossos arredores e pronto isto são algumas das fotos dos nossos eventos nos últimos tempos em que se juntam pessoas do mundo inteiro e é sempre muito interessante os momentos de partilha que nós conseguimos criar como eu disse já tivemos pessoas do mundo inteiro e lá está esta diversidade cultural também enriquece muito estes momentos e como eu disse a natureza está sempre a procurar tal como a natureza está sempre a procurar o máximo de diversidade quanto mais biodiversidade tiver um ecossistema mais resiliente e mais vou chamar inteligente ele é eu acho que nós também temos que aplicar isso na nossa vida enquanto sociedade ou seja quanto mais diversidade cultural nós tivermos mais perspectivas diferentes nós temos e penso que mais longe nós conseguimos chegar se tivermos essa capacidade de ouvir o outro e se tivermos num estado de abertura e portanto também para tentar para tentar enquadrar esta nossa visão que pretende ser essa tal intersecção desses dois mundos nós tentámos criar uma equipa que fosse multidisciplinar e que refletisse um pouco o equilíbrio desse mundo da ecologia com o mundo de mindfulness ou da espiritualidade portanto eu sou o João sou coordenador do projeto a Maria está a acabar agora o mestrado em psicologia clínica também é professora de yoga enfim também tem formação de mindfulness o Vasco que é biólogo e trabalha com comunicação de ciência e o Miguel que também trabalha com ecologia e com educação ambiental e pronto estamos a chegar ao fim queria talvez dizer que reforçar a importância a importância de nós conservarmos as nossas áreas naturais não só os parques naturais os maiores parques naturais mas conservar também a natureza nas nossas cidades tornar as nossas cidades mais verdes conservar e proteger os parques que nós temos aqui porque felizmente a cidade é o sítio onde mais pessoas têm oportunidades e a maior parte das pessoas não consegue sair das cidades é muito importante nós conservarmos esses espaços e fazer uma certa pressão também às pessoas que tomam decisões e que elas usem estes estudos que têm estado a seguir no mundo inteiro para tomar essas decisões também de planeamento das cidades pronto e deixar uma nota que numa altura em que nós falamos do avanço de tecnologia num nível cada vez mais rápido em que as coisas estão a avançar tão rápido e parece que a nossa mente o nosso corpo não está pronto para esta mudança tão exponencial do estilo de vida e tudo mais acho que é importante nós não nos perdermos e estarmos ancorados em algo termos os pés no chão e talvez antes de nós estarmos a falar de expansão interplanetária que já tanto se fala que queremos ir para Marte e queremos expandir o ser humano e de fazer uma simbiose entre o ser humano e a máquina talvez nós devêssemos olhar um pouco mais para dentro e perceber que na natureza que é o sítio que nós viemos nós viemos ter muito mais respostas sobre nós mesmos sobre a nossa verdade e acabo aqui com uma frase desta pessoa que acaba sendo uma pessoa bastante reconhecida em várias áreas e também ele vê este poder na natureza e ele disse olha bem para a natureza e entenderás tudo melhor muito obrigado pela vossa atenção obrigada peço agora então às pessoas se tiverem alguma pergunta que temos agora quanto tempo 10-15 minutos para falar sobre isso só esperar então sim se alguém quer não só uma questão mas quer intervir eu só assinalar no chat para nós poder abrir o microfone talvez eu venho aqui para convidar a todos para nos encontrar em um dos nossos eventos o nosso site é breedportugal breed com N no final de respirar breedportugal.com também temos no Instagram breedportugal no Facebook pronto infelizmente agora fomos um pouco apanhados de surpresa com toda esta situação essencialmente nós somos um projeto offline a nossa essência está no offline infelizmente nós não conseguimos transmitir aquilo que nós queremos só através do online mas nós vamos focar agora um pouco mais em criação de conteúdo e assim que nós tivermos assim que nós tivermos condições para tal pronto retomamos retomamos as nossas experiências sim já gostámos sem ninguém muitas pessoas que estão a agradecer e eu queria saber mas então as experiências que estão desenvolvidas para o coletivo seja de qual forma acontecem se há temas que são subidos durante as sessões ou há uma concentração mais focada na experiência mesmo da natureza não sei porque fiquei um pouco curiosa para saber como é esta experiência sim então basicamente são experiências que principalmente acontecem aqui nos arredores de Lisboa nós fazemos temos aqui a nossa querida serra de Sintra temos também a riva fóssil da costa de Caparica que fica a sul da costa de Caparica que é um local também muito bonito e nós organizamos experiências até 15 pessoas quando pudermos mas nunca são grupos maiores do que 15 pessoas também para poder manter esse ambiente de intimidade e nós portanto fazemos principalmente três coisas normalmente temos um tema em que acabamos por nos focar sempre nesse tema quer seja por exemplo Land Art que é a construção de obras de arte com elementos naturais também temos por exemplo um passeio só sobre árvores em que nós falamos sobre árvores fazemos uma meditação sobre árvores fomos da ecologia das árvores ou eventos mais focados mesmo no Mindfulness e portanto nós temos sempre três componentes temos a componente do Mindfulness que temos atividades que fazemos para nos conectarmos connosco mesmos temos dinâmicas de grupo em que somos encorajados a nos conectar com o outro e depois para além disso temos a interpretação ecológica em que normalmente temos sempre o Miguel que trabalha com ecologia em que nos faz entender quais é que são todas as ligações visíveis e invisíveis ao nosso olho que estão a acontecer ali à nossa volta é um certo equilíbrio que está a ser mantido por causa dessas relações dessa teia e portanto tentamos trazer um bocado esses dois componentes para ser uma experiência já está de uma perspectiva um pouco mais global e então as outras experiências que são organizadas pelo mundo porque eu vi uma mapa antes que mostrava as várias pontas sim isso era a origem dos nossos participantes ok por enquanto estamos só mesmo em Portugal só mesmo aqui em Lisboa eu pensei que era tipo como um não sei um template que depois era também espalhado como experiência no mundo inteiro isso é o nosso grande objetivo mas agora é o think global act local é assim mais o nosso lema neste momento ok tá bom penso que não surgiram mais mais perguntas podemos recebemos aqui uma pergunta pronto então antes de nos despedir queria só responder aqui ao Daniel Daniel se fores ao nosso site www.briefportugal.com podes lá encontrar todo o tipo de experiências que nós temos nós íamos ter uma experiência agora em outubro porém agora com o estado de calamidade nós tivemos cadear mas sim nós fazemos essas atividades também temos uma carrinha então nós também facultamos o transporte até essas áreas e pronto as mais convidadas se quiseres também podes subscrever a newsletter e nós acabamos por enviar as notícias sempre está bom então penso que sou o único que está aqui na chamada queria agradecer a todos mais uma vez e um abraço a todos estamos todos estamos todos cá não estamos cá todos vou vou só pôr aqui no chat um link para para os participantes e também todos vão podermos dar um feedback aqui à palestra como como é que acharam que correu partilho agora então acho que conseguem todos ver e também no facebook no direto lá nos comentários também vou pôr se não conseguirem agora passem por lá depois e pensam aquilo é muito muito rápido pronto muito obrigada outra vez João muito obrigada a todos foi muito interessante mesmo esta maneira simples de apresentar uma uma experiência tão profunda obrigado muito obrigado muito obrigado boa noite boa noite a todos tchau tchau